Você acompanha a partir de agora a edição de hoje do Nazaré Notícias. Trabalhadores da indústria paraense participam de palestras sobre violência contra a mulher. Novo guia alimentação conscientiza a população brasileira. Redes sociais já fazem parte do cotidiano. Paróquia de Belém realiza projeto de inclusão e de evangelização. Amazônia Jazz Band realiza show no Teatro da Paz. E no quadro Direitos vamos falar sobre direito à propriedade. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre direitos. No próximo dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, acontecerá um ciclo de palestras sobre mercado de trabalho, doenças ocupacionais e combate à violência. O público-alvo são as mulheres. Essas trabalhadoras da indústria conheceram mais sobre direitos, oportunidades de trabalho, doenças ocupacionais e combate à violência. A Alessandra participou pela primeira vez do ciclo de palestras. Agora já sabe o que fazer quando algo estiver errado em seu ambiente de trabalho. Para a gente mulher é tanto de vestiário, porque tem mais vestiário masculino e só um feminino. Os setores são mais destinados ao homem do que a mulher. É muita coisa, muita coisa mesmo. O evento promovido pela nova central sindical em Belém é alusivo ao Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 de março. A gente vem acompanhando a situação das mulheres. Agora, com muita mais ênfase, porque na semana passada nós pregamos três jornais, isso era morte de mulheres, morte de mulheres, espancamento, faqueamento. E eu tenho acompanhado, particularmente, vou na Delegação da Mulher, e vejo as condições que aqueles abenegados, delegadas, têm ali. São atenciosos, são maravilhosos, mas a estrutura não tem. Eu presenciei lá, mulheres irem lá fazer sua queixa e voltar, por falta de condições de atendimento. Isso nos traz uma preocupação. E a gente tem brigado com o governo, para que haja um espaço mais digno para a mulher, para que a gente possa ser mais fortalecida e para esse enfrentamento. Este ano, a violência contra a mulher foi a principal temática. A delegada, Rosane Gouveia, falou sobre a Lei Maria da Penha. Divulgar como funciona a Lei Maria da Penha. Porque muitas pessoas ainda têm dúvidas e pensam que é apenas a lesão corporal, quando, na verdade, tem muitos outros crimes. Tem o homicídio, tem a vira de fato, a perturbação da tranquilidade, e vários crimes que são elencados no Código Penal. Então, nós temos que divulgar para saber como é que elas podem, aonde elas podem se dirigir. Há 10 anos, as centrais sindicais alertam as trabalhadoras. Para continuar a discussão sobre as mulheres trabalhadoras, a nova central sindical ainda irá realizar, no dia 8 de março, uma grande caminhada pelas ruas de Belém. A ideia é chamar a atenção para os temas referentes à mulher. Nós vamos botar um bloco na rua, vai sair movimentos sociais, as centrais sindicais. Esperamos sensibilizar os nossos governantes para que realmente reconheçam que a mulher não merece esse tratamento, e ninguém merece, especialmente as mulheres. Ainda mais nesse dia, nós queremos chegar de hoje de março e realmente ver coisas melhores para as mulheres. E a nova central está aí, presente, firme e foque no enfrentamento dessa situação. E agora vamos falar de número de empregos no campo. Segundo dados do Diese, pelo segundo mês consecutivo, o emprego formal no campo, em todo o Pará, diminuiu 0,18% em janeiro de 2014. Nos últimos 12 meses, no balanço entre admitidos e desligados, o setor da agropecuária no Estado teve crescimento de 0,8% na geração de empregos formais. E o Ministério da Saúde lançou uma nova versão do Guia Alimentar para a População Brasileira. Diversas atividades estão acontecendo no Brasil para melhorar o guia e conscientizar a população. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o Ministério da Saúde lançou uma nova versão do Guia Alimentar. E para falar sobre essa nova versão, também as recomendações e as reuniões que estão acontecendo em todos os estados brasileiros. Está aqui ao meu lado a Gisele Bortolini, que é da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Gisele, obrigada por conversar conosco. O que diz esse novo guia? Então, a nova versão do Guia Alimentar para a População Brasileira, ele está em consulta pública desde o dia 10 de fevereiro até 7 de maio. E é uma nova versão que traz novas recomendações de alimentação saudável. A primeira recomendação do novo Guia Alimentar, orienta que a população tenha como base da sua alimentação alimentos. E aí ele tenta resgatar o conceito de alimentos. Que alimentos são os alimentos frescos ou os minimamente processados. Que é, por exemplo, as verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, carnes, leites, ovos. Então, assim, a primeira recomendação é essa, que os brasileiros precisam consumir esses alimentos em todas as refeições. A segunda recomendação é que nós devemos utilizar sal, gordura e açúcar com moderação ao preparar os alimentos. Então, quando eu vou preparar o feijão, o arroz, os alimentos, eu preciso usar esses condimentos, o açúcar, a gordura e o açúcar, em quantidades moderadas. E a terceira recomendação é que o brasileiro evite consumir os alimentos processados e ultraprocessados. Que são os alimentos que passam por um nível de processamento. São os alimentos prontos para o consumo. Agora, o primeiro guia foi lançado em 2006. E agora, uma nova versão. A partir de que momento surgiu a necessidade dessa nova versão? Então, em função da transição nutricional no país, indica em que o número de pessoas que estão com excesso de peso e doenças crônicas e também em razão do perfil de consumo da população, que hoje a população está deixando de comer o feijão com arroz e passa a comer mais os alimentos prontos para o consumo, se sinalizou a necessidade de nós revisarmos o guia alimentar para fazer um novo chamamento para a população, para que a população pare, pense sobre o que ela está comendo e reveja e tente planejar e destinar mais tempo para preparar suas refeições ou procurar restaurantes que sirvam alimentos frescos, alimentos ou comidas caseiras, tipo o self-service. Gisele, muito obrigada. Lembrando que a consulta pública acontece até o dia 7 de maio, basta entrar no site do Ministério da Saúde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas conversa sobre os nossos direitos e hoje ele fala com Patrícia Nascimento sobre o uso e propriedade da terra. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente quer que o doutor Paulo Barradas hoje explique para nós o que é exatamente a lei de uso capião. O uso capião é uma prescrição aquisitiva. Quando a gente tem um imóvel e a construção garante a gente ter a propriedade privada, essa propriedade tem que se coadunar, se prestar a uma função social também. Essa propriedade não pode ser só para me servir. Não me é garantido, por exemplo, eu compro uma casa em uma cidade qualquer e deixo essa casa fechada esperando valorizar para eu vender. Porque alguém lá na cidade vai deixar de ter local para morar porque a casa vai estar fechada. Então eu tenho que utilizar a propriedade para o engrandecimento da sociedade. Ou eu moro na casa, ou eu alugo a casa, ou eu empresto a casa, ou eu monto uma empresa. Enfim, faz alguma coisa para ser utilizada e não ficar sem uso. Se as pessoas não utilizam a sua propriedade imóvel, pode acontecer de elas perderem a propriedade imóvel para quem as utiliza, para quem invade na marra lá e depois de um tempo utilizando, a propriedade se transfere do proprietário para o ocupante se o proprietário não tomar nenhuma medida para retirar o ocupante de lá. É isso que se dá o nome de uso capião. É a transferência da propriedade por inércia do proprietário. Tá certo, doutor Paulo. Antes da gente continuar, a gente lembra quem está em casa aqui. Você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimentos e diz a sua pergunta. Agora, doutor Paulo, quanto tempo é que esse imóvel deve permanecer sem uso para que a lei seja aplicada? Ele pode permanecer muito tempo sem uso e não haver, não se operar uso capião sobre ele. Mas, se alguém invadir este imóvel e passar a usar como seu e o imóvel for urbano, eu preciso de 20 anos de utilização sem oposição do dono para ver essa transferência. Se o imóvel for rural, ou desculpa, for na cidade, for urbano, eu preciso de 5 anos. Então, uma casa na cidade que o dono não utiliza, deixa fechada, abandona a casa. Alguém vai lá e passa a utilizá-la como sua. E o dono não tenta tirar, o dono não ingressa com o processo de reintegração de posse, não toma nenhuma providência. Depois de 5 anos, aquela pessoa adquire a propriedade. Então, é 20 anos no rural para o rural e 5 anos para o urbano, uso capião especial. Agora, doutor Paulo, é preciso lembrar que qualquer tipo de movimentação com a residência, com o imóvel, tipo aluguel ou empréstimo, precisa estar documentado para que a lei não seja aplicada? Sem dúvida. Porque, às vezes, a pessoa pode receber a casa por empréstimo. Como o empréstimo não está documentado no contrato, a pessoa pode, de má fé, dizer ou tentar convencer a autoridade judiciária de que ali é uma ocupação e que vai se operar o uso capião. É claro que, se houve um empréstimo, a casa está emprestada, o imóvel está emprestado, não vai haver uso capião. Porque o empréstimo, seja por prazo determinado ou por prazo indeterminado, não significa inércia do proprietário. O proprietário só está, por mera liberalidade, emprestando ao ocupante. Mas, isso tem que ficar documentado. O ideal é que as pessoas, ao emprestarem imóveis, façam um contrato de empréstimo, falem o prazo, se documentem para evitar depois essa tentativa de fraude em busca da propriedade do imóvel. Doutor Paulo, a gente tem uma pergunta aqui de Belém, de um telespectador aqui de Belém, ele diz o seguinte, que tem um terreno que fica na sua, onde fica a sua casa, que está no nome do seu avô e o seu pai já é falecido. Tem dificuldade de passar o terreno, a propriedade para o seu nome, porque alegam que é necessário fazer um inventário para que seja feito isso. Nesse caso, a lei de uso capião não pode ser aplicada? Nesse caso, a lei não pode ser aplicada porque houve uma permissão de uso tanto do proprietário que já faleceu como dos outros herdeiros. Ele não pode, enquanto herdeiro, ser beneficiado a ponto de ficar sozinho com o imóvel, principalmente se for um único imóvel. Esse dado nós não temos. Então, a sucessão das pessoas que falecem, a gente, quando a gente está vivo, a gente trabalha, compra a nossa casa, tem o nosso patrimônio. Quando a gente morre, a gente não é mais proprietário daquilo porque nós não somos mais pessoas. E aí, esse patrimônio tem que ser transferido aos herdeiros. Esse detalhe não foi feito aí nesta família. Por quê? Porque se ele for o único herdeiro, muito que bem, ele vai ter tudo para ele. Mas se ele não for o único herdeiro, a herança vai ser dividida em partes iguais e ele não pode ser beneficiado em detrimento dos outros herdeiros em momento algum. Tá certo, doutor Paulo. A gente vai continuar conversando, não é, Marcos, no próximo bloco. A gente lembrou você de casa que você pode participar pelo 400692 11. Marcos. Incra, MST e o Grupo Agropecuária Santa Bárbara assinaram em Marabá, no sudeste do Pará, um acordo para melhorias em assentamentos. O INCRA firmou uma parceria com as prefeituras da região para aplicar recursos na infraestrutura dos assentamentos. Foram liberados mais de 30 milhões de reais para a construção de pontes e melhorias nas estradas vicinais. Também foi assinada a autorização de um estudo de avaliação de geração e renda em áreas da Fazenda Santa Bárbara. As equipes do INCRA devem começar as vistorias nas fazendas a partir do próximo dia 10 de março. 123,667 bilhões de reais foram arrecadados em impostos no mês de janeiro deste ano. Uma alta de 0,91% na comparação com janeiro de 2013. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. Segundo os dados da Receita Federal, o valor foi recorde histórico para todos os meses. O maior valor havia sido registrado em janeiro do ano passado quando a arrecadação chegou a R$ 122,548,000,000,00 em valores já corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. De acordo com a Receita Federal, o Imposto de Renda arrecadou R$ 38,740,000,00 em janeiro deste ano, o que representa uma queda real de 1,32% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No caso do imposto sobre importação, o total arrecadado chegou a R$ 3,426,000,00 em janeiro. Alta real de 9,14% sobre janeiro de 2014. E a Receita Federal liberou hoje o programa do Imposto de Renda 2014. Esse programa está disponível para download na página da Receita. E o envio da declaração só pode ser feito a partir do dia 6 de março. O aplicativo para tablets e smartphones está disponível somente após o Carnaval, quando tem início o prazo de apresentação do Imposto de Renda. A declaração poderá ser enviada até o dia 30 de abril e este ano estão obrigadas a apresentar a declaração às pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 25.661,70,00 em 2013. A Receita espera receber 27 milhões de declarações em todo o Brasil. Aqui no Estado do Pará, a Receita espera arrecadar quase 600 mil declarações. E você acompanha ainda nesta edição, redes sociais já fazem parte do cotidiano. Paróquia de Belém realiza projetos de inclusão e de evangelização. A Amazônia Jazz Band realiza show no Teatro da Paz. E voltaremos a falar sobre o direito à propriedade. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos falando de tecnologia e comunicação. As relações sociais que mantemos no nosso dia a dia são diversas. Elas podem ser feitas através de um diálogo direto ou até mesmo mediadas pela internet. Ao longo dos anos, as redes ganham novas formas de interação. Uma delas são as mídias sociais. Toda a comunidade é uma rede social. São as relações entre as famílias, grupos de amigos, igrejas, enfim. Dentro desse contexto de redes, surgem as mídias sociais, nas quais as relações sociais são mediadas. A gente está sempre falando de rede social e de mídia social. Que elas podem ser a mesma coisa em vários momentos, mas a mídia social tem um mediador, é uma mediação. Então, a interface da internet, do computador ou do celular, é um intermeio, um intermédio para você falar com alguém. Não como numa rede social que é fora da internet, que é qualquer relação que você desenvolva, que você tenha com a sua sociedade, com a sua família, com seus amigos. Então, todo esse movimento. Redes sociais, as mídias sociais estão dentro desse contexto, mas elas são bem mais focadas para uma internet. A utilização das mídias está cada vez mais frequente com a internet e plataformas que possibilitam maior diálogo. Mas essa utilização não é de agora. Ela acontece desde o surgimento da imprensa, o rádio, a TV, veículos que permeiam os diálogos. Depois do nosso trabalho, a gente interage bem mais com mídias do que com pessoas. Apesar de que tem pessoas do outro lado, mas é, como eu estou dizendo, ou pessoas produziram um conteúdo que você acessa, mas tem um intermédio. Então, ele não fala nem só das redes sociais, mas de qualquer mídia. A gente, isso não é de agora, mas desde as primeiras mídias, você pode ter mesmo um impresso, o rádio, a televisão. A gente, às vezes, até como pano de fundo, liga a TV, fica ligada, e você nem está prestando uma atenção. Você está também interagindo com o seu celular, você está conversando sobre aquele conteúdo da TV, por exemplo, com um familiar, com alguém que está ali. Mesmo as redes sociais, as mídias sociais, os conteúdos delas, também o Castelos fala disso, eles saem da própria mídia tradicional. Você comenta um assunto da novela, você comenta um assunto do esporte, você comenta essas situações que estão ocorrendo no mundo, e você comenta a sua conversa com a sua família, com seus amigos, acaba sendo isso. Estudos apontam que até 2015, o WhatsApp terá cerca de um bilhão de usuários. O crescimento se deve ao conteúdo desta mídia social. Ele fez uma comunicação bem horizontal. As pessoas estão se comunicando sem ter um monte de conteúdos, por exemplo, de instituições privadas, de marcas. Então, as pessoas começaram a se afastar dessa rede social com os conteúdos verticais e horizontais misturados. É cada vez maior a adesão das pessoas às mídias sociais, graças à facilidade tecnológica. Hoje é possível ter acesso a essas mídias no celular, por exemplo. Mas até que ponto é possível estar conectado, sem prejudicar as relações sociais face a face? O melhor aproveitamento do tempo, como os profissionais da psicologia, eles falam para que você tenha horários para acessar essas mídias e desative as notificações. É até engraçado, porque realmente a questão é que as notificações chegam a todo momento. Principalmente porque todas as mídias estão sincronizadas. Então, não é só mais a chamada perdida do telefone. Pode ser um SMS, pode ser alguém curtiu alguma coisa no Facebook, no Instagram, alguém se associou à sua rede no LinkedIn, alguém colocou um tweet no Twitter, alguém entrou no WhatsApp para deixar uma mensagem. Então, como junta tudo de uma vez, você fica 24 horas se você não desligar. Então, o profissional que diz que você não tem tempo é porque o mesmo lazer que a tecnologia trouxe veio associado a esse trabalho. Então, ele diz que se você perceber o quanto você usa, porque a gente se distrai, a gente não percebe. Então, se você perceber o quanto você usa e colocar horários, você vai ter tempo para tudo e vai sobrar. Então, os profissionais do tempo. E os psicólogos dizem algo parecido. Para você colocar, ter horários, para você também não ficar neurótico. Porque, assim como um amigo vai lhe acessar, você vai ter o seu patrão que vai lhe acessar, você vai ter a sua equipe, um cliente. O cliente se acha único. E aquele é um canal fácil. Ele vai falar com você. Ele não sabe que... Ele fala rapidinho que você respondesse uma pergunta. E não sabe que tem mais 10 pessoas dizendo a mesma coisa para você. Rapidinho me responde essa pergunta. Então, a colocação de limite, eu acho que é isso, sim. E vamos voltar com a entrevista de hoje, conversando com o advogado Paulo Barradas, que hoje fala sobre o uso sobre propriedades de terras. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente sempre inicia agradecendo a você, de caso que participa aqui do Nazaré Notícias, enviando a sua pergunta. E lembra que para participar é pelo 4006-9211. A gente já começa, não é, doutor Paulo? Respondendo a pergunta de telespectadores sobre esse tema da propriedade. A gente tem duas perguntas. Aqui, primeiramente, uma da Cláudia Pantoja. Ela pergunta, uma residência recebida por herança entra na partilha dos bens no caso do divórcio? Cláudia, pode entrar e pode não entrar. O que vai diferenciar é o regime de bens entre os cônjuges. Se marido e mulher se casaram pelo regime de comunhão universal, aí o universo dos bens, inclusive aqueles recebidos por herança, vão ser partilhados. Porém, se o casal, no enlace matrimonial, ele optou pelo regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, se as pessoas não fizerem nenhuma opção, é ele que vale. E isso vale também para companheiros. Aí, os bens recebidos por herança estão fora da meiação. Uma outra pergunta. O IPTU garante que eu sou proprietário da casa? Ou seja, a pessoa não tem uma escritura, mas paga o IPTU no seu nome? Não, não garante. O bem imóvel, o que garante a propriedade do bem imóvel, é a inscrição dele no registro de imóveis. Se o IPTU está no seu nome, mas lá no cartório de registro de imóveis, está no nome de outra pessoa, esta outra pessoa que será proprietária, e não você. Tem mais uma outra pergunta também, doutor Paulo, relacionada também ao IPTU. As pessoas que têm uma renda baixa, elas têm direito a um IPTU diferenciado? Em regra, sim, mas isso depende de lei municipal. A maior parte dos municípios tem uma faixa de isenção de IPTU para as pessoas de baixa renda. E Belém é um exemplo deles. Aqui em Belém existe essa dispensa. Agora, uma outra questão, uma outra pergunta, sobre também documentação sobre propriedade. comprei um terreno sem documentação. O que faz para legalizar? Bom, o que deve fazer para legalizar? Deve procurar saber em nome de quem está esse terreno no cartório de registro de imóveis. Este será o proprietário. E este que deverá transferir a propriedade para você. Se ele não pretender transferir a propriedade, aí a gente não pode usar de violência em hipótese alguma. O evangelho desse domingo falava disso, de não entrar no esquema de violência, de dar outra face. Deve buscar a justiça, porque o que ele comprou, na verdade, não foi a propriedade. Foi o direito de uso de quem estava usando. Porque a propriedade, realmente, ele só pode comprar do proprietário. Agora, sobre essa questão da renda, além do IPTU, outros documentos, como a BITSE, outros documentos que são necessários para a legalização do imóvel, também podem ser diferenciados caso a pessoa tenha uma renda baixa? Não. Esses outros documentos, como a BITSE, que é dada pelos bombeiros, dizendo que o imóvel tem condições de habitabilidade, é seguro, e outras taxas, em regra, não são dispensadas. O que é dispensado é o IPTU, porque é um imposto que é pago o tempo todo, anualmente, mensalmente, enfim, periodicamente. Os outros não, são taxas que é só no momento da legalização do imóvel, por isso não é dispensado. É em regra. É em regra. Agora, doutor Paulo, o que é necessário fazer para se resguardar, para que o proprietário resguarde a sua propriedade, no caso de empréstimos, de aluguéis, para que o uso capião não aconteça? É, é muito importante essa pergunta para as pessoas também não se desesperarem. Ora, eu tenho um imóvel e alguém ocupou o meu imóvel, calma, a única coisa que eu tenho que fazer é constituir um advogado, seja o advogado privado ou o advogado defensor público, e, em juízo, buscar o meu direito de propriedade. Conseguir o meu direito de propriedade de volta. Quando a gente inicia o processo, suspende aquela contagem de prazo de cinco anos do uso capião. Mesmo que o processo dure muito mais de cinco anos ou dure muito mais de 20 anos, no caso, do imóvel urbano. E aí, quando eu tiver o meu imóvel de volta, a minha sugestão, humilde sugestão, é utilize o imóvel naquele, dentro da sua função social. Ou more no imóvel ou alugue o imóvel, ou empreste documentadamente o imóvel. Dê alguma destinação, porque o imóvel, sem destinação nenhuma, é uma fonte eterna de problemas. E ninguém ganha com isso. Não ganha o proprietário, não ganha a sociedade, ninguém ganha com isso. É só problema. Então, busque o seu imóvel de volta e resolva o problema. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pelas suas informações, pela participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que você pode sempre também sugerir temas para as nossas entrevistas e ir para as nossas reportagens pelo 4006-9211. Não é, Marcos? Obrigado, Paulo. Obrigado, Patrícia. Com o objetivo de trabalhar a inclusão e evangelizar cada vez mais, acontece na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Mangueirão, o projeto Comunicando com as Mãos. Conheça este projeto na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. A sala é composta por homens, mulheres e crianças. Não há limite para a idade, mas é necessário dedicar muita atenção, pois o principal sentido usado aqui é a visão. Este é um projeto chamado Comunicando com as Mãos, idealizado pela professora Ilma Lúcia. A ideia surgiu de uma dificuldade que eu tive lá no meu trabalho, trabalho no hospital, sou da enfermagem, e eu tive dificuldade de me comunicar com o surdo, que foi pedir uma informação. E eu me senti muito triste porque eu não pude me comunicar. Daí surgiu a ideia de fazer o curso, fiz vários cursos, depois eu fiz uma pós-graduação para ajudar o nosso paciente lá no hospital. O projeto busca melhorar a evangelização. Na paróquia onde acontece, dará mais dinâmica às celebrações. Formar, sim, multiplicadores dentro da nossa igreja, da nossa paróquia e disseminar nas paróquias de Belém, porque a gente vê uma dificuldade muito grande, o surdo está muito restrito dentro de casa, não tem como conversar com Deus, não tem como desabafar sua mágoa, sua incerteza, sua angústia. Não tem quem se comunique. É uma forma de mostrar para o nosso povo que a forma de acolher essas pessoas não é contribuir com a discriminação, a desvalorização que eles possuem possuem e ao mesmo tempo ajudá-los a ter uma inclusão maior na igreja e procurar sair desse silêncio. Eles têm a capacidade de demonstrar a capacidade de contribuir com a sociedade, com a evangelização e de serem compreendidos pela própria família. Então, o nosso objetivo era resgatar essa saída do silêncio, do mundo dos surdos para que eles pudessem também ser incluídos na nossa evangelização. Cerca de 22 pessoas participam do projeto. Muitas são crianças, ora animadas pela curiosidade, ora pela necessidade de se comunicar com pessoas surdas. É muito legal, eu só fiquei curiosa porque eu falei, mãe, quero fazer curso de Libra. No primeiro dia, eu falei assim, mãe, eu falei assim, para a dona Camilita que ela ia me levar a dona Camilita, eu acho que vou ficar para fazer curso de Libra. Aí o homem falou, não, tu vai vir e no outro dia tu conversa aqui em casa e tu vem. Eu falei assim, beleza, então eu acho que eu vou fazer porque o meu sonho é fazer curso de Libras. Queria aprender a fazer Libras, mas eu tentei com a minha mãe. Comecei a participar porque eu tenho um familiar que ele é surdo, então eu nunca pude conversar realmente com ele. Depois eu comecei a me interessar assim e eu quero muito conseguir aprender a conversar com um monte de pessoas porque eu tenho muitos amigos que são amigos do meu primo que conversam entre eles e eu nunca pude conversar. O projeto Comunicando com as Mãos surgiu na paróquia Coração Eucarístico de Jesus com o objetivo de evangelizar. Hoje, com apenas dois meses de curso, o projeto já superou as expectativas e tornou-se um exercício de cidadania. Isis tem nove anos. Na escola onde eu estudo há um colega que é surdo. Ela está aprendendo a linguagem de sinais para poder conversar com ele. Eu tenho um colega na escola, então ele é surdo, então eu não consigo me comunicar com ele. E quando eu fiquei sabendo do curso de Libras, a minha mãe falou, olha, Isis tem um curso de Libras, agora que é na igreja. Digo, é uma boa oportunidade, mãe, para eu poder me comunicar com o meu colega. Márcia é administradora. Quer aprender a Libras para ensinar mais? Percebi nas palestras e treinamentos e congressos que eu assisti a parte administrativa, recursos humanos e coach, que é o novo desafio, que é o desenvolvimento e para aumentar o potencial do ser humano. E eu percebi que nas palestras e treinamentos não tem um público profissional voltado para surdos e mudos. Então eu percebi, eu tive esse insight e quero passar todo esse meu conhecimento, toda essa minha prática para potencializar o ser humano. Ricardo é formado em pedagogia e professor de Libras. É surdo. Conversou com a nossa equipe através da ajuda da professora Ilma. Para ele, há grande necessidade de expandir a linguagem de sinais. É importante que haja a comunicação. As pessoas não querem ajudar o surdo a evoluir. Eles precisam treinar, eles precisam de muito tempo para o aprendizado. então às vezes eles não se predispõem porque o ouvinte ele não tem dificuldade, ele ouve, ele fala, então ele não tem muita dificuldade. Mas o surdo ele sofre lá fora porque ele precisa que alguém ajude na comunicação. Para isso o ouvinte ele tem que se predispo a aprender realmente a se habilitar. E agora nós vamos falar de projetos artísticos e culturais. A carreta da literatura, um projeto idealizado pelo artista alemão Dinhavinon e pelo brasileiro Carlos Dias chega hoje a Belém. Ele deve movimentar a capital paraense com uma programação variada. O projeto funciona como centro cultural e viaja pelo Brasil levando um pouco da cultura alemã. Ele estava visitando 17 cidades, aliás, ele está visitando 17 cidades brasileiras com apresentações de teatro e cinema, contações de histórias, workshops e uma biblioteca. Em Belém, a carreta ficará na Praça Amazonas até o próximo dia 2 de março. Amanhã, a Fundação Cultural do Pará realizará um workshop para crianças e jovens no Cine Líbero Luchardo. As visitas às obras de restauração da Igreja do Carmo no Centro Histórico de Belém terminam nesta sexta-feira. Quem deseja conhecer melhor o monumento pode ir até o local das 9 da manhã até as 5 da tarde. A entrada é franca. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o projeto de visitas guiadas à Igreja do Carmo iniciou em outubro de 2013 e já recebeu cerca de mil pessoas ao longo de quatro meses. As visitas guiadas foram idealizadas em parceria com a Arquidioceses Belém. O percurso é feito com acompanhamento de universitários dos cursos de arquitetura e de engenharia civil e por jovens da comunidade do Carmo que explicam os detalhes da construção aos visitantes. Além das obras, o roteiro de visitas inclui a apresentação de maquetes e ilustrações computadorizadas em 3D com documentação fotográfica e registro em vídeo. Além do atendimento ao público, o trabalho dos jovens monitores inclui a pesquisa de campo e o levantamento de dados durante o andamento da obra para a criação do memorial de restauro da igreja. A Igreja do Carmo tem mais de três séculos de história e quem quiser conhecer um pouco mais este trabalho de restauro pode visitar a igreja até esta sexta-feira de nove da manhã às cinco da tarde. A entrada é franca. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre arte e cultura, o Instituto Arraial do Pavulagem apresenta a exposição Mestre Nato entre cortejos e festejos do artista Raimundo Nonato. A mostra estará em cartaz até o dia 4 de março no casarão do Instituto na Boulevard Castilho, França, em Belém. O mestre Nonato começou a confeccionar estandartes de santos juninos para Arrastões do Arraial em 2002 e desde então produz inúmeras composições narrativas. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira das 14h às 19h e no sábado a partir das 10h da manhã e a entrada é franca. Na noite de ontem, quem foi ao Teatro da Paz aproveitou para acompanhar um repertório diferente e bem dançante. Era o concerto da Amazônia Jazz Band. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. 21 músicos transformam diferentes sons em harmoniosa melodia. Essa é a composição da Amazônia Jazz Band, uma big band que ao se apresentar em teatros quebra o tradicional silêncio e o transforma em sonoras explosões dançantes. Novamente, nós estamos com um repertório normal da Amazônia onde nós procuramos ser o mais eclético possível. Isso é uma das características da Amazônia nesta fase, ser o mais eclético possível. Só para você ter uma ideia, nós vamos começar com funk, depois passamos para uma balada e aí mudamos para um swing, um standard americano. Vamos ter uma outra balada famosíssima do Michel Legrand que foi daquele filme Verão de 42 e passamos por samba. Nós estamos assim um pouco de clima de carnaval, a Amazônia vai tocar uns sambas maravilhosos hoje. A mistura de ritmos musicais é característica da Amazônia Jazz Band que ao longo de 20 anos de história vem formando públicos de todas as idades. Em primeiro lugar, nós trabalhamos para o nosso público, para agradar o nosso público, fazer um concerto onde as pessoas curtam os diversos estilos. A linha da Amazônia é a linha das tradicionais big bands americanas, ela segue essa linha. Mas como banda brasileira e paraense, nós procuramos sempre abrir e, claro, tocar músicas latinas. Eu acho que devido a esse ecletismo que a Amazônia apresenta nos seus concertos, a interação com o público é fantástica. Nós sempre temos, graças a Deus, casa cheia e o público interage conosco. O concerto do dia 25 foi o último do mês de fevereiro, mas todos os meses a big band se apresenta em Belém. Todo mês tem um concerto da Amazônia Jazz Band, então o público pode acompanhar as chamadas nos jornais, nas televisões, no Facebook. Visitem a página da Amazônia no Facebook, onde nós damos sempre informações da Amazônia, ou seja, todo mês tem uma apresentação da Amazônia aqui no teatro ou em qualquer outro lugar, aqui em Belém. Amazônia Jazz Band, E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho